E aí 08 controle 1.35, Seara 5 com voo 1.35, 6.95, 6.95 08,3sche do porto 08.99, 6.95, 6.95, 7.95 08.9,7. 08.esta equipe do comandante Perak apresenta as boas-vidas a bordo do Boeing 737-700 para o voo GOL-2009 com destino a São Paulo, aeroporto internacional de barulhos e lá conexões Meu nome é Otávio Silva, chefe de cabine deste voo Ladies and gentlemen, on behalf of GOL-Captain Perak and the crew Welcome aboard a Boeing 737-700 for flight number 20-09-4 São Paulo, Guarulhos, International Airport and the connecting My name is Otávio Silva, chief of course of this flight Please click visitation to the state to demonstration per 7 and only in port F1 4086, temos uma solicitação de São Paulo 3353, autorizado Brasília, Rio de Voo 340 Decoa a pista no 5, saída Cude Juno Alfa, transição Rio Claro Segue via rota do plano de voo Transponder 4060, de São Paulo 3355, decimal 355 340, Brasil autorizado, decora da 15, Cude Juno Alfa, Rio Claro 4060, Transponder 3575 ao controle 3353 O grande é a autonomia de 0337, PAB de 1, 1, 8 Azul 4491, táxi autorizado ao ponto de espera de 1, 5, via voo Fidel Torre 11, 12, final 25 행era Rúfidel no ponto de espera de 225, muito obrigado, 440, Daniel Vamos 24274 decolou-se 3-0, controle 1, 3575, bom voo 3-5-75, obrigado Sala 4123 Autorizado retorno, pode manter a posição por mais 2 minutos, 4923 Autorizado Autorizado Sala 4123, pode ingressar novamente minha Juliette? Autorizado, retomar o puxo 4123. Retomar o puxo de linha Juliette, 4123. Ativar o puxo de linha Juliette. Com a roça do puxo de linha Juliette, 2ª e 3ª. Lomar o puxo da linha Juliette. Rolando o puxo de linha Juliette, 4ª. E a sensação por nível interferência no seu funcionamento. Obrigada. 449, o transporte é 3746. 3746, o motor já está na Paula 1375, vou decolar de novo 36, bom voo. 449, o motor já está na Paula 1375, vou decolar de novo 36, bom voo. 449, o motor já está na Paula 1375, vou decolar de novo 36, bom voo. 449, o motor já está na Paula 1375, vou decolar de novo 36, bom voo. 549, o motor já está na Paula 1375, vou decolar de novo 36, bom voo. 649, o motor já está na Paula 1375, vou decolar de novo 36, bom voo. 749, o motor já está na Paula 1375, vamos decolar... Paulo 1.32, ONU, o controle de saída. Azul 4.0.3.2. Azul 4.0.3.2, para o pushback na 5. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Azul 4.0.3, ONU, o controle de saída. O controle de saída é o controle de saída. O controle de saída é o controle de saída. O controle de saída é o controle de saída. O controle de saída é o controle de saída. Vamos lá. Vamos lá.